Isaías capítulo 45 versículo 2 e 3 Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas Para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Isaías capítulo 45 versículo 2 e 3 Eu irei adiante de ti e endireitarei as portosidades Quebrantarei portas de bronze e cerros de hierro Arei pedaços e te darei os tesouros escondidos E luz secretos muito guardado Para que sepas que eu sou o Jehová, o Deus de Israel Que te pongo o nome Eu irei adiante de ti e 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 adiante